tá calado aqui em cima ó daí fica bem quentinha mesmo e agora que eu sou eu mesma de novo eu acho que devo encarar meu irmão e depois disso eu não sei e faz muito tempo que eu não tenho escolha e me deixe digerir isso tá bom no seu tempo eu nem lembro o que que aconteceu mais o que encarar o irmão e ela escondida tô aqui no forão podemos voltar para o acampamento por aí eu ajudo com as vidas fin que suas lâminas nas videiras e faça a flecha queimar seu irmão pareceu receptivo ao seu redor eu sei que ele quer que tudo volte a ser como era para ele deixar as responsabilidades da liderança e ah tá bom e esse e esse escudo aqui é novo eu não sabia disso e ainda não né menina mas eu ainda lembro do baú que eu não peguei lá lá atrás ó lá atrás nossa senhora eu nunca vou esquecer daquele baú e eu nunca mais vou esquecer daquele baú mano o menino masima ganha o menino milagre mesmo o meu deus parece que tava mesmo vou pegá-la socorro e aí 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 e você usa sua raiva de modo de nós bom você aprende a usar o que tem lá coro e aí é uma coisa aqui não é para subir né e aí 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 Freya, você viu isso? Caralho, Freya! Freya, você viu? E agora? O que eu faço? Caralho, eu não estou de nada, pelo amor de Deus. O que eu faço agora? Caralho, nossa, que genial. Nossa, Freya é a melhor do mundo. Ainda bem que viramos amigos. Que merda, Freya. Mano, agora mais mecânica, a gente usou... Voltamos, voltamos muito. Agora aqui, irmão. Venha me dar vida aí. Cuidado, são lampejos. Manifestações poderosas de magia única. O que isso significa? Eu não sei o que significa, mas eu já ataquei. Eu vou pensar nesse lugar como o meu lar de novo. Depois de tudo o que houve. Não temos o equipamento para isso. Ah... Ah, que saco. Eu preciso de vida. Ah... Ih! Espera. Skull e Hachi estão em Vanaheim? Descobrimos que os gigantes o salvaram de Odin e os trouxeram para cá. E veja... A luz do sol acorda as raízes adormecidas. Elas se esticam para receber. É lindo, não é? Bem diferente das camadas de neve com que estou acostumada em Midgard. A migração leste. É exatamente como eu me lembro. Pelo menos o reino não foi tomado por predadores e invasores. Ainda há coisas pelas quais lutar aqui. Algo para defender, mesmo depois de tantos danos. Talvez isso valha para o Freyr também. Caralho, eu atravessei ela. Mano, 200 metros. Quem anda 200 metros? Eu. Ué? Velho? Não pode atingir-me sem destruir a mão. É uma coisa grande e bobosa. Não tem como errar. Tá, foda-se. Ótimo. Esse bagulho estão me atacando. Não, não é que eu vou morrer com essa coisinha aqui. Eu não sei matar ela. Eu também estou tentando matar essa boa. Freyr, socorro. Não, tem um baú aqui. Esse baú aqui é o quê? Não dá para mexer ainda, né? Né? Meus símbolos podem romper os esposos. Agora são os minerários. Nossa, dá muito. Me dá vida? Me dá vida aí na moral? Ah, isso não. Me dá tudo. Me dá a vida inteira. Ih. Uau, cara. Caralho. Que susto, velho. Caralho. Que susto, velho. Brasil. Nossa, eu passionei. Quê? Fria. Fria. Eu morri. Mano, o caralho Olha o Tamina que tá machucando Caiu, calma Tem uma lagartixa aqui E ninguém dropa a vida Eu matei 70 bichos e ninguém me deu uma vida, mano Aff Tanta coisa aconteceu desde a última vez que vi freir Que nem sei por onde começar O que você quer dele? Um pedido de desculpa seria um começo Eu quero perdoá-lo Quero acreditar que ele mudou Ele é tudo o que me resta Você pediu desculpas ao Deus? É difícil buscar perdão sem sentir que você merece Sim É verdade E como atravessaremos? Como é esse aqui? Levara flechas encantadas para encadear elementos até o lugar de fisi alcançar Minhas flechas encantadas devem conseguir levar o fogo através do rio até o espinho Vídeo Calma aí Vídeo 라는 É um outro lugar mais perto Assim? Claro que não, né? É isso, mas como eu vou bater lá agora? Porque as batalhas ficam maiores. Será que é assim? Assim. Até mesmo para quem não merece. Minha esposa me ensinou isso. Fique feliz por ter uma esposa para se lembrar. É verdade. O que você falou? O que você falou? O que você falou? Inimigo, dá a esquerda. É, deu para ver. Caralho, o que? Brasil. Mano, ele me deu um tapa. Eu estava com... 30% de vida? Malucas. E aí, Felipe? Ai, cara, não. Mano, o jogo não me deu nenhuma vida, velho. Eu perdi a vida lá no bagulho e nunca mais me deu. Não me deu uma vez num bicho só. Ele quase curou metade. Nem para curar metade. Ele curou quase metade só. Foi triste. Estou curtindo, velho. Adoro agora voar. Vou pagar o pau para esse jogo para caralho. Não era para ter feito isso. Foi sem querer. Meu Deus, calma. Calma. Ele evita todos os ataques. Calma. Meu Deus, o que tem o bicho? O que é isso, velho? É a porra do The Flash, mano? Olha esse bicho. Olha esse bicho. O que o meu ex-esposo me ensinou foi que uma alma pode mergulhar bem fundo na escuridão. Ele falou que pouparia o meu lar se eu me casasse comigo. E o tomou do mesmo jeito. Espalhou o meu povo no vento. Talvez esteja na hora de alguém impor o limite. De alguém fazer a profecia da Groa se realizar. Eu não quero uma guerra, Freya. A guerra é terrível, Kratos. Mas algumas coisas são piores. Sabe que se Atreus correr para o Ragnarok pode não conseguir detê-lo. Eu vou. E se falhar? Eu preparei ele para sobreviver sem mim, se for preciso. Que pai. Que paizão, viu? Que paizão treinando seu filho para sobreviver nesse mundo vasto. E o que vai fazer agora? Já que não vai para a guerra. Eu não sei. Mas não vou pôr em risco Atreus. É melhor pensar rápido a menos que queira que alguém escolha para você. Tá bom. Meu celular. E o meu que quebrou meu celular. É o quê? Quem quebrou seu celular? Mano, eu já tirei a notificação dessa merda. Ainda está notificando. É mesmo você? Enfim, voltou para a gente. É o pai? Sim. Vixe, mano. Vamos festejar. Você recupera o trono. Reconstruímos. Nós controlamos o mundo. Como nos velhos tempos. Eu... Claro, claro que sim. Não vou ficar. Como assim? Você está aqui. Talvez juntos a gente consiga recuperar o que é nosso. Eu acabei de recuperar o que é meu. Eu tenho coisas a fazer. Você viu o que sobrou do reino, né? A gente importa tão pouco assim para você. Duvida da minha lealdade? Vanaheim virou as costas para mim. Ah, você ainda não esqueceu aquela coisa... Era meu dever salvar todos os que conseguissem do nosso povo. Minha responsabilidade. Você não levou a sério antes e, pelo jeito, ainda não leva a freir. Acha que é um jogo para mim? Sim. A gente perdeu tudo para aquele louco que você chamava de marido. A família dele atiou fogo em mim. Como você esperava que eu reagisse? Como meu irmão. Como o garoto que me apoiava sempre que eu precisasse. E que eu sempre apoiei, mesmo quando as decisões dele eram egoístas. Eu esperava que fosse atrás de mim. Que mesmo magoado ou zangado, você não me abandonasse quando eu mais precisava. Freia, por favor. Achei que estava morta. Sofri todo esse tempo, pensando nas coisas horríveis que te falei. Você faz ideia de como foi? Saber que o meu egoísmo feriu a pessoa que eu mais amo no mundo? Te abandonar? Ah, Freia. Eu fiquei de luto. Eu senti tanto a sua falta. E eu a sua, Ingvi. Mas não vou ficar pressa a outro reino agora que finalmente estou livre. Vou enviar ajuda. E eu vou voltar. Faz muito tempo que aqui não é seu lar, né? Faça o que precisar. Tá bom, parou. Já chega disso. Não tem nada melhor para fazer aqui do que xeretar lavagem de roupa suja dos outros? Venham vocês dois. Você não. Tem umas coisas para resolver. Segundo, essa magia aí no seu arco. Acho que eu vou roubar a ideia. Posso te arranjar um truque sônico. Aceita a troca? Tudo bem. E terceiro, se você não vai ficar aqui, eu e o Sindri agora temos uma espelunca para deuses desempregados. Se já cansou de ficar vendo gelo em Midgard, talvez você queira voltar com o Barbudo aqui e ver como está o seu velho amigo, tia. Que gentil da sua parte, Brock. Acho que farei isso. Minhação sônica. A gente se vê em casa. A não ser que queiram algum conserto agora. Bom, cara. Quer conhecer os novos aliados ou vamos embora? Eu quero dar um up na minha armadura. Mas calma aí, deixa eu abrir isso aqui. Eu tinha até abrido isso aqui. Eu tinha abrido. O que você tem aí pra mim, meu brocozão? Meu broco 1. Quando o exército do Odin chegou na cidade, eu saí de lá mais rápido que um Tatsuya Worm com o Rabin e chamas. Mas estava tão abalada que deixei umas coisas insubstituíveis pra trás. Que coisas insubstituíveis? Só uma coisa, na verdade. Um orbe. Eu ficaria muito grata se você achasse ele. O que é isso? E se você achar uma das minhas peças de armadura velhas, enferrujadas e lindas, eu vou usar o que der pra criar uma coisinha especial pra você. Que obra é essa? É só trazer aqui que você vai me deixar mais alegre do que um dia de sol. É óbvio que eu não vou fazer isso, né, velho? Ah, e não esquece de procurar minha velha armadura. Eu conserto ela pra você, de graça. Cara, que tipo de orbe que estamos procurando? Eu não sei. Fale da cadela do acampamento. O Lorde veio a ajuda de morta na céu. Coisa aqui, a minha armadura. Calma aí. É... Nossa, eu peguei um monte de coisa, isso. Caralho! Força, defesa, recarga. E se eu fizer, a minha mãe mandou. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimosa, vou escolher esse daqui. Ih, minha mãe falou escolher faixas de ombro espirituais. Ah, eu nem consigo pegar isso aqui ainda. Ah, eu pego isso aqui. Sim. Agora eu tô pelado, pra sempre. O que mais tem? Vitalidade. Perco defesa? Ah, tá. Eu perco defesa, né? Eu perco sempre defesa só. Eu perco vitalidade. Vitalidade é bom. Caraca! Eu mandei ver, diz aí. Muito bom. Muito bom, caralho. Até esse aqui vai, mano. Isso não te protege nem de um corte de papel. O que você falou? Eu não gostei disso. Eu quero desfazer isso. E agora? Eu já dei de preda. Me dá preda, por favor. Tá, machado. Mantenha ele afiado, que ele te mantém vivo. Já é. Negócio agora, avó, é bom. Que bom, quero zerar outras vezes. Lóminas. Eu tenho um... Eu peguei um... Eu peguei uma chama do caos, né? Esse aqui mesmo. Ainda me deve a história de quem fez essas belezas. Tá bom, é isso, né? Eu não consigo pesar o escudo. Quando quiser. Tá procurando o quê? Teu tio. Aí, prontinho, viu? Não morreu, viu? Tá bom. Mas agora eu tô pelar. Nossa. Fiquei pelado, velho. Ainda bem que no YouTube existe o editar, né? Parece que temos o mesmo inimigo. Kratos, você não pode aceitar que o Ragnarok é inevitável. Mas é esperto o suficiente para saber que Odin é uma ameaça. Juntar forças é a nossa melhor chance de sobreviver ao que está por vir. Concorda? Sim. E sobre a proposta do Brock, consegue imaginar dois ex-inimigos vivendo sob o mesmo teto? Não vai querer mais se vingar? Ainda vou me vingar. Mas não de vocês. Tenha a minha palavra. Socorro? Freia se junta ao Kratos. Nice. A aliança com a Freia desbloqueia novos equipamentos de combate e uma ampla de habilidade única. Tudo o que ela faz de Flátex Sônica Encantada para as novas opções de no combate e enigmas. Uhum. Nossa. Nossa. Meu Deus. Olha, esse jogo tem 70 horas. Pegar esse aqui já que causa dano. Esse aqui também é bom. Ih, acabou. Prontinho. Acho que eu devia ler, né? Antes de botar o bagulho. Arrecadamento considerávelmente a condição. A pedra recupera. Por causa da condição muito maior. Até que o bagulho pontilhinho vai ficar do poço único por causa de um atordoamento muito maior. Esse aqui é bom. Eu tô sempre machucando o mesmo corpo a cor. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigada pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.